Olá, sou Daniel Martins de Souza, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Aqui na Unicamp eu lidero o Laboratório de Neuroproteômica, que é um grupo de pesquisadores dedicados a compreender, do ponto de vista molecular, como funcionam as doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia e a depressão. Por conta desse nosso conhecimento em neurobiologia e no uso de ferramentas de química analítica, nós nos unimos à força-tarefa da Unicamp contra a Covid-19, para melhor compreender o que é que esse vírus faz dentro das células do cérebro das pessoas. Nós fazemos trabalhos in vitro e investigamos o que é, que tipos de moléculas são moduladas por esse vírus dentro das células nervosas. Eu e meus colegas do Laboratório de Neuroproteômica e da Unicamp marchamos nesse dia 7 de maio pela ciência virtualmente.